Oi, aqui é a Dani e hoje eu vim gravar um vídeo falando sobre as leituras que eu fiz janeiro, fevereiro e março, ou seja, no primeiro trimestre de 2017. Eu comecei o ano lendo A Boa Vida segundo Hemingway, do Hotner, que é na verdade uma espécie de biografia, mas uma coleção de pensamentos sobre o viver, de acordo com o Hemingway e também tem muitas fotografias da vida dele, todas também selecionadas pelo próprio Hotner. Eu gostei um pouco do livro, não tanto quanto eu achei que ia gostar, Hemingway eu acho que já passou um pouco a fase pra mim, eu achei que pra quem curte muito Hemingway é um livro que vale a pena, agora se é uma pessoa que não curte muito, que não tá afim, que não conhece nada muito sobre Hemingway, não é um livro que vai fazer muita diferença na vida. No segundo livro que eu li em 2017 eu fui lá pro século 19 e li O Chapéu de Três Bicos, do Alarcón, e é um livro bem divertido, bem engraçado, e é uma novela, então ela é bem rápida, bem leve, super tranquila de ler, e eu gostei, não foi assim o melhor livro que eu li na minha vida, mas achei bem interessante e foi a primeira vez que eu li algum texto do século 19 espanhol, então achei bem diferente e gostei bastante. Em seguida eu li Um Dia na Vida de Ivante Sinovich, do Aleksandr Solenitzin, acho que é assim que pronuncia o nome, eu tentei procurar pra ver como é que era a pronúncia do nome dele, mas não fui muito feliz. Esse livro ele é muito legal porque ele conta a história de um dia exatamente na vida desse personagem, num campo de trabalho forçado na Rússia, e é bem intenso, às vezes ele conta acontecimentos dele, às vezes ele fala um pouco sobre alguns companheiros dele, relata de uma forma bem visceral, geral, tudo que acontece naquele campo de trabalho forçado, de uma forma também, ao mesmo tempo, bem simples, porque ele só tá relatando os acontecimentos, os fatos, as coisas como são, os lugares onde eles frequentam, dentro desse espaço, assim, de uma forma bem despretensiosa, ele conseguiu fazer algo bem diferente. Aí eu continuei a saga do iZombie, que eu tava lendo ano passado, eu li os dois primeiros volumes, e eu li agora o terceiro volume, ainda falta o quarto pra eu ler, eu pretendo ler logo, e, vamos falar bem sério, eu prefiro bem mais a série do que o quadrinho. O quadrinho, ele é legalzinho, mas ele é meio bobo, não sei, ele tem umas coisas que não... Sabe aquela coisa que a gente precisa ter uma suspensão de descrença, pra ler algumas coisas? Esse quadrinho não leva a gente a ter essa suspensão, suspensão na descrença, pelo menos não me levou, então eu acho que, nesse sentido, a série desempenha esse trabalho de uma forma muito melhor. Aí eu tive o prazer maravilhoso de ler pela primeira vez Milton Ratum na minha vida, e eu li A Cidade Ilhada, que é um livro de contos, eu pensei em começar com contos, pra logo em seguida passar para os romances, né, porque acho que os contos são uma boa maneira sempre de conhecer os autores, foi, com certeza, um dos melhores livros que eu li até agora. São vários contos e a maioria deles se passa na cidade de Manaus, uma leitura diferente do que eu já tinha feito até então. Eu já tinha ouvido Milton Ratum numa palestra, numa fala, na verdade não foi uma palestra, porque era poucas pessoas que estavam assistindo, mas era uma fala na Feira do Livro da Cidade de Canoas, que eu tive a oportunidade de ir e de levar os meus alunos para assistirem, então eu achei que foi uma experiência muito bacana, e desde lá eu já estava com vontade de ler Milton Ratum, finalmente eu consegui fazer isso. É o único livro dele que eu tenho aqui, então os próximos, ou eu vou ler no Kindle, ou eu vou pegar emprestado, porque eu tô numa fase de não comprar nada, mas com certeza eu vou ler os romances do Milton Ratum. O próximo livro, surpreendentemente, é um livro de poesia, e é um livro que ganhou cinco estrelas, porque ele é maravilhoso. Eu não sou uma pessoa que lê muito poema, eu não sou uma pessoa que se identifica com poesia, eu sempre lia e ficava, hum, tá, mas e isso daqui? E aí faz uns quatro anos pra cá eu comecei a ler mais, comecei a gostar mais, mas eu ainda tenho dificuldade. Então eu tô aos poucos me aproximando desse universo, e algumas coisas estão me ajudando bastante. Primeiro, ter iniciado no curso de letras e ter descoberto poetas maravilhosos do modernismo pra cá. Segundo, pessoas maravilhosas nesse YouTube fazendo vídeos incríveis sobre poesia, e os vídeos poemas, principalmente da Vratatá, que são lindos, eu tô me apegando nisso pra começar a ler mais poesia. E aí eu li, no início desse ano, um útero é do tamanho de um punho. Gente, que soco no estômago esse livro maravilhoso, o que eu posso falar mais desse livro? Ele é maravilhoso, não tem mais o que falar. O útero é do tamanho de um punho é da Angélica Freitas, uma poetisa de Pelotas, é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi numa aula de literatura brasileira, e fiquei com muita vontade de ler, e eu demorei ainda uns dois anos pra pegar esse livro pra ler, de tanta resistência que eu tinha com poesia, e esse livro arrancou essa resistência, a unha. O próximo livro foi uma troca, eu fui participar de uma feirinha lá na Redenção, e levei vários livros pra vender, e é uma menina apareceu lá querendo trocar, e trocou esse livro assim, eu achei as ilustrações bacanas e tal, que é A Ninho Foi Dragão, do Júlio Usa Nota, achei legal, mas sabe assim que, ah, podia ter lido outra coisa no lugar disso aqui, porque não ia fazer muita diferença na minha vida. É um livro muito surreal, ele vai falar então de um cientista maluco que criou esse ser e tá modificando ele, e o livro acho que tem essa pretensão de ser um pouco surreal, e é legalzinho, mas não foi tudo isso que eu imaginei, então ele já está inclusive de volta na sacola de onde ele veio da Redenção pra ser vendido ou trocado numa próxima oportunidade. Depois eu li um japonês, um grito de amor no centro do mundo, do Kiyoshi Katayama, e é um livro bem bonito, é um livro bem triste, que conta a história então desse casal de adolescentes que vivem, se conhecem e vivem uma história de amor bem diferente, bem bonita, e tem ali uma coisa trágica, uma doença, enfim, uma morte, não vou falar muito mais, embora essa morte já esteja estabelecida desde o primeiro capítulo, não vou estragar a surpresa, ele não é muito linear, ele vai e volta em alguns momentos da história, e é bem bonito, bem escrito, mas a história não me pegou tanto, assim, eu acho que eu se eu fosse mais nova, talvez me parece mais um livro pra jovens, adultos, assim, uma coisa meio IA, japonesa, mas é uma história bonita, acho que vale a pena ler, sim. E aí eu li a autobiografia da Rita Lee, que é maravilhosa, eu ganhei de presente no final do ano passado, no Amigo Secreto da escola, e foi, nossa, que presentaço, porque eu amei essa leitura, foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, com certeza, por enquanto, né, e é muito bacana ler a visão da própria Rita Lee sobre o que ela passou, eu já tinha lido uma biografia, uma espécie de biografia dos Mutantes, que eu amo essa banda, e amo a Rita Lee como artista, e passei a gostar muito mais dela também, depois de ter lido a biografia. Depois eu li um livro incrível também, que é As Noites de Flores, do César Aira, um escritor contemporâneo argentino, que escreveu um livro muito, muito, muito maluco, uma narrativa maluca, mas um livro incrivelmente maravilhoso, eu não sei nem como é que eu não conhecia César Aira antes, porque pouco eu ouço falar dele, e o livro tem uma reviravolta, aliás, tem algumas reviravoltas surpreendentes, numa história que parecia ser muito simples, um casal de idosos resolveu trabalhar como entregadores de pizza para complementar a renda, e eles trabalham como entregadores de pizza a pé, à noite, nesse bairro de flores em Buenos Aires. E... a história é muito maluca, é muito maluca, traz reflexões bem interessantes, bem bacanas. E o último livro que eu li em março, porque esses foram os livros do primeiro trimestre, que terminou em março, foi O Índio que Mora na Nossa Cabeça, do Spence Pimentel, que é um antropólogo, e é um livro de divulgação sobre a população indígena no Brasil, e visto os acontecimentos mais recentes daquele que não deve ser nomeado, falando aquelas barbaridades no hebraica, e o novo coordenador, ou... enfim, o cara agora que tá na cabeça da FUNAI. Acho que é bem essencial a leitura desse livro, pra gente não sair por aí falando merda, e não fazendo merda, né? Porque o negócio tá complicado, tá bem complicado pro nosso lado, e pra o lado das populações indígenas e quilombolas tá mais complicado ainda. Então, acho que vale muito a pena a leitura desse livro, ele é super tranquilo, ele é um livro de divulgação científica, então ele é mais tranquilo pra se ler, tá? Nas bibliotecas das escolas, inclusive, ele vai colocar esse estereótipo de índio que a gente tem na nossa cabeça, vai colocar ele em xeque. Acho que tá faltando um pouco esse tipo de leitura pra gente aqui no Brasil, de entender essa população indígena e por que que eles são importantes pro nosso país. Falando assim, sabe? Nem precisaria a gente ler um livro pra saber por que que a população indígena é importante, mas é que tem gente que tá precisando muito. Foram esses 11 livros que eu li no primeiro trimestre, eu achei que eu li pouco até, mas em comparação com outros anos, eu li razoavelmente bem, e até talvez mais do que em vários anos. E tô lendo agora, na pior em Paris e em Londres, do George Orwell. Tá demorando um pouco pra ler, por causa do VEDA e do BEDA, que eu tô fazendo lá no blog também. Então, talvez eu não leia muito agora em abril. Mas logo esse quinta que terminar o VEDA, eu acho que vem uma maratona literária 24 horas, talvez, quem sabe, fica no ar. E aí a gente dá um jeito nessas leituras atrasadas agora no mês de abril. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, de deixar um comentário falando sobre as leituras, o que achou, se tem alguma opinião diferente, se tem vontade de ler alguma dessas coisas. E não esquece de curtir pra ajudar a divulgar o vídeo e divulgar, então, o VEDA pra trazer mais pessoas pro canal pra gente virar uma comunidade bem bacana de discussão sobre vários assuntos, principalmente livros. Tá bom? Tchau e até amanhã!